Minha pergunta é sobre a questão da privatização. Nos anos 90 até início dos anos 2000, houve aquela política ferrenha do Estado mínimo da privatização e que naquele período falavam que era para investir na educação, investir na saúde, melhoria dos serviços públicos. E nada disso aconteceu. Em contrapartida, muitos pais de família perderam os empregos. Hoje eu estou na Federação Nacional dos Correios, lutando ainda por anistia de trabalhadores que foram demitidos naquele período. Então a gente pergunta ao candidato qual é a proposta. E sabemos também que nessa campanha tem candidato que está falando abertamente que é a favor da privatização, vai vender o resto do país. E tem outros que não falam abertamente, mas também defendem. A gente pergunta ao candidato qual é a proposta dele em relação à privatização, se existe isso no projeto do PCB. Um grande abraço aqui ao José Rodrigues e estendo esse abraço a todos os trabalhadores do Correio do Brasil que resistem a esse projeto de governo para destruir uma companhia pública que provou a sua capacidade de operar nesse segmento e prestar um excelente serviço. Veja, nós somos totalmente contra a privatização, concordo com o José Rodrigues. Isso foi um diagnóstico errado, uma imposição que nos deram de que a empresa, uma vez privatizada, prestaria melhores serviços. E a gente vê aí a lista de reclamações em todos os setores que sofreram privatização, como é o caso das telecomunicações, como é o caso da saúde. E no caso dos Correios, a coisa é mais séria, porque ela quebra a capacidade de uma empresa que prestava um serviço, destrói essa capacidade, ajunta-se a isso, aquela liberalização das franquias, que vai acabar tirando do controle do Estado para poder, em qualquer lugar, fazer aquele serviço que antes era feito no Correio, e também impor ao Correio uma série de tarefas que não era dele e que ele acaba sobrepondo os trabalhadores que ali têm que tirar seu sustento. A nossa proposta de governo, a proposta do PCB, não é só parar as privatizações, mas como a gente exige um estudo e medidas claras de reversão das privatizações que ocorreram. Nós precisamos colocar setores estratégicos sob o controle do Estado, da população e dos trabalhadores, sem dúvidas o Correio é um desses setores, mas a gente tem que agregar e ir mais longe que isso, por exemplo, na questão da mineração, essa vergonha nacional que foi a privatização da Vale do Rio Doce. Queremos não só reverter as privatizações, como colocar sob o controle do Estado, dos trabalhadores e da população, o que nós chamamos de setores estratégicos. Daí, portanto, a estatização do sistema financeiro, daí, portanto, o controle de todo o processo de educação, de saúde, de serviços essenciais à população, que devem ser oferecidos de maneira pública.